Sim, ela está na live Ok, então vou, se ela não está disponível, vou desligar Priscila vai sojar na live dela Eu já estava na live dela, o problema é que Eu não sei porque eu não estou a conseguir me conectar A live dela Daqui a pouco vai ser a minha hora da medicação Ela é dona do restaurante onde estacionaste Ok, eu não sabia Vai na live dela, Priscila Ok A rede aqui está melhor, sim É que eu estou, na sala onde eu estou internada A rede não é muito boa Mas o que eu posso dizer é que a polícia nacional está a trabalhar As coisas em Angola estão a mudar Eu confio na lei Confio na Constituição da República Portanto, podem ficar descansados E aí Vai lá, né, está Ok Não vai dar tudo certo Estou ferida, Priscila? Sim Estou muito ferida Porque eu me pendurei ao carro dela O que é que acontece? Mas eu queria explicar tudo de uma vez Ao invés de estar aqui a repetir várias vezes Como podem ver, apanhei vários balões de soro E aí O que acontece Aqui é o Priscila Como vocês viram Ontem passei o dia todo a fazer live Estava procurando uma loja Então, o que acontece Naquela de procurar loja Minha t-shirt suja E depois Como eu estava a andar com a panga Eu tinha que ir deixar a panga na loja Porque ela estava a girar comigo no carro A procurar da loja Portanto Uma vez que eu deixei a panga E ali é uma botica Eu parei meu carro mais ou menos assim Deixa eu ver aqui Olha lá Ok Eu parei meu carro ali Acredito que não estava muito bem estacionado Se não estou em erro Mas era uma questão urgente Não era para demorar Geralmente quando eu paro assim o carro Porque até mais para frente tinha carros Vocês sabem que na cidade tem problema de estacionamento E havia outro lugar Como podem ver lá Tinha outro espaço E a senhora em causa Deixa eu ver Deixa eu ver outras imagens Pronto A senhora em causa No entanto Pronto Eu estava dentro da boutique da NET Naquela de escolher roupa Que eu ia usar etc Então Eu vi um senhor abater a porta Um senhor de preto Tudo preto O que era a segurança O que o senhor estava a bater a porta E tanto mais que eu fiquei com receio Que ele tivesse visto alguma coisa Porque eu gostava de me trocar E aquilo É tudo vidrado O senhor dirigiu-se para a panga Eu acho que o senhor solicitou Que eu retirasse o meu carro Mas ele não falou diretamente comigo Ele falou com a panga E uma vez que eu estava a me trocar Eu acho que a panga disse Que ela já ia sair Ia Acabei de me trocar Paguei a minha conta Ok? Que é da boutique No caso do vestido Paguei o vestido E então Vi a senhora bater a porta Eu sinceramente não conhecia a senhora A panga disse Olha, piscina Acho que é para ti Eu vou Abro a porta Para a senhora E ela Começou a gritar comigo Eu disse para você retirar O seu carro da Lia Por que é que tu não estás Estás esperando que é para retirar o seu carro? E a Mas a senhora gritava Eu por acaso até entendi Porque estava consciente Que o carro não estava lá Estacionado perfeitamente Mas ainda assim tinha lugar Para a senhora sair Eu disse para a senhora Eu disse Podes me dar Por favor Poderias me dar Quatro minutos É que eu também Já estou de saída Então gostaria Só que me desse quatro minutos Ao menos assim Saiu de uma vez E ela disse Não posso te dar Quatro minutos Mas com um tom já arrogante Não posso te dar Até não sei como é Que eu estava calma Porque eu sou uma pessoa Estressada Mas ontem eu estava Muito calma Ela disse que Não vou te dar Quatro minutos Não é Porque onde eu vou Tenho um compromisso pontual Eu disse Ok Vou só tirar a chave Do meu carro A chave do meu carro Estava no balneário Ou no vestuário Portanto Eu entro Graças a Deus Na loja da NET Tem câmeras de segurança Eu entro para a loja Eu entro no vestuário Nem fiz um minuto Retiro as chaves Eu a saí do vestuário Para tentar ir para fora Porque até Nem tive sequer tempo De retirar o meu telemóvel Nem tive sequer tempo De retirar a minha pasta Porque eu me senti Muito pressionada A tirar o meu carro A senhora vem novamente Na loja Já os gritos Sou a minha besta de merda Disse para você Retirar o seu carro Estás a esperar Do que para retirar o carro Eu disse Mas estás aqui a gritar comigo A senhora não tem que estar A gritar comigo Já falaste Para retirar o meu carro Pedite quatro minutos Não aceitaste E eu já estou A retirar o meu carro Já estou com a chave Do carro da mão Ah, quer dizer O que eu vou fazer agora Com o teu carro? Não é a primeira vez Que estão a vir te chamar Já viram te chamando Segurança E estás aí toda relaxada Eu disse Não Quando segurança? Pergunta no seu segurança Para realmente Eu vi ela bater a porta Mas pergunta Ao seu segurança Se quando ele viu Bater a porta Ele se dirigiu para mim Ou para a panga Eu nem sabia do assunto Praticamente Ah, tu vais ver Eu vou retirar o meu carro E vou estragar o céu E tu não vais fazer nada Eu disse Não Eu já estou com a chave Do carro da mão Mas se você retirar O meu carro Se você estragar o meu carro Tu vais pagar Porque o meu carro é novo Além disso Não há necessidade A gente começa a discutir Mas eu sempre Com a chave do carro da mão Eu saio Saio da boutique Para ir retirar Graças a Deus Eu não cheguei De entrar no meu carro A senhora Não me deu muito tempo Tipo Eu estava a perguntar Por segurança Desculpa Quando o senhor Bateu a primeira vez Será que o senhor Falou comigo? Não tive muito tempo Minha parceira Entrou na carrinha Delay Lux Como podem ver Ela vem Recua Porque ela até Tinha como sair Sem que eu mexesse No meu carro Ela bate A parte de frente Bate a parte de trás E como Como último Dano fatal Digo fatal Porque Se eu estivesse dentro Do carro Para ir retirar o carro Esta é a parte Do condutor Se eu estivesse aí dentro Para ir retirar Significa que eu estaria morta Porque ela ia ter Mais ilusão E ali Isso aí ia afetar-me Diretamente Ela bate no meu carro Eu vejo ela Destruir o meu carro Então agarro Na carrinha dela Por detrás É uma carrinha Lux Eu agarro Era um ferro Eu agarro Começo a gritar Socorro Para Na minha cabeça Parecia que eu estou Agarrar a senhora E não um carro Ela entra Para o carro Ou seja Ela estava no volante O que a senhora faz Ela começa a acelerar A senhora acelerar Não me deu tempo Se queira De largar Ok Ela acelerar comigo Como podem ver Aqui tem arranhões Tem outra parte Aqui Que depois Acho que vou partilhar Com as entidades competentes Portanto A senhora Começa a arrastar-me Na estrada Na via principal E eu Priscila Fiquei sem força Largo E caio Havia um carro Por detrás Graças a Deus O carro teve Por favor Agradecia Só que não houvesse Comentários maldosos Não vou desativar Os comentários Porque isso é muito sério Acredito que tem Muita gente a ver Pessoas da função Pública Acredito que tem Muita gente a ver A live Portanto Agradecia Só a compreensão Então Ela arrastou-me Eu caí E ela Pois se acelera Só que Quando eu caio O carro atrás Que ia me passar Por cima Trava E de longe Quando eu me levanto Eu vejo a panga Afinal de contas A panga Também tinha Se agarrado Ao carro dela Com aquela intenção Nem eu acredito Que ela queria Tipo ajudar-me Com quem diz Senhora para Não vai Ela começa a acelerar Com a panga Do triângulo Arrasta a panga Do triângulo Da rua 12 Do mártires Até Aquela unidade Das faz Arrastou-la Mais de 100 metros E de longe Eu vejo a panga A panga cai Porque até Se vocês verem aqui Está cheio de ferimentos Ó Eu vi que a panga caiu Eu pensei Que ela morreu Eu pensei Que ela morreu Entrei em desespero Havia motoqueiros Eu disse Olha Socorro Por acaso Ainda nem sequer Tinha reparado No meu carro Como é que estava Danificado Havia motoqueiros Eu grito Socorro Socorro Motoqueiros Por favor Sigam Essa carrinha Sigam Sigam Vou pagar Sigam Eu também Subo na mota De imediato Começamos a seguir A senhora A senhora Desapareceu da estrada Porque ela acelerava Loucamente Sem se importar Com o obstáculo Que poderia encontrar Lá à frente Portanto Graças a Deus Houve uma intuição Eu disse Olha Entra por aqui Dos congolenses Está aí no primeiro de maio Eu tenho uma via Que dá para os congolenses Nós ao entramos Daquela via Encontramos um agente Regulador de trânsito Que também já estavam Atrás da senhora Eu vi o carro Da senhora De longe Basta ver o carro Da senhora Na minha cabeça Era que a pang Estava morta Já não estava Mais a regular Eu falo No meu motoqueiro Acelera A mota Por favor Lá o motoqueiro Acelerou Quando o motoqueiro Estava se aproximando Da carrinha Da senhora Porque ela estava Acelerada Que nem uma doida Eu vi Olha Eu disse Meu Deus Aqui os policia Não vão lhe apanhar Os motoqueiros Não vão lhe apanhar A única solução É se lançar Eu falei No motoqueiro Encosta só mais um pouco O motoqueiro Encostou E lá eu levanto Me atiro Salto da mota Para a carroça Para a carroça Da senhora Eu me atiro Com o carro Em andamento Graças a Deus Não caí Porque seria fatal Caí mesmo Dentro da carroceria Da senhora E ela fica assustada Quando me vê Dentro do carro dela Porque ela não esperava Que eu ia lhe encontrar Ela pensou Que ia bater No meu carro E que seria Identificável Que ninguém ia lhe identificar E ela quando viu Que eu estava Dentro da carroceria Dela Ela começa a conduzir Em zig zag Para mexer Para que eu caísse Só que não estava a dar Porque eu agarrei Assim o carro dela E os motoqueiros Todos atrás dela Eu disse Olha Lhe fecham Lhe fecham Lhe fecham Os polícias O polícia aliás O senhor Pedro Muito obrigada Mostrou o sinal De que a polícia nacional Está a trabalhar mesmo O senhor lhe fecha A senhora ficou encorralada E entrou para a unidade operativa E eu sempre na carroceria Eu não sei como é que eu estava calma Porque até de certeza Que eu não sou uma pessoa muito calma E logo que nós chegamos Na unidade operativa A senhora começa a alterar-se Eu não lhe fiz nada Vou te bater aqui agora Não sei o que O ideal seria eu lhe tocar Porque foi muito estressante para mim Danificou meu carro Corridas Arrastou-me na estrada Mas eu fiquei calma Eu disse Tu não vais fazer nada Eu vou te tocar com a lei Ela dizia Vou te bater Eu dizia Eu vou te tocar com a lei O país tem lei Portanto És bem exagerada Já que eu sou bem exagerada Vou te bloquear Aquele a Lisboa Para que tu não vejas a live De uma senhora exagerada Estás bloqueada Tá Só isso Se houver alguém que acha Que eu estou a exagerar Eu vou bloquear Vocês não podem ver exagero Principalmente quando se trata De vida ou morte Tá bem A condução Nós não conduzimos só Para nós Nós conduzimos Para os outros É uma responsabilidade Estar na estrada Portanto Fomos para Na unidade operativa Abriu-se uma participação Nem eu dei o meu depoimento A senhora deu o depoimento dela Mas ela mentia Em alguns aspectos Depois me aparece a Panga Lá eu falo Ah, o Panga Estás em vida E interrogam também a Panga Só que a sorte Quando me interrogaram E interrogaram a senhora Foi na mesma sala A Panga não se fazia presente E quando a Panga chegou Falei exatamente Aquilo que eu expliquei Nós voltamos Para Eu voltei com as polícias No local do acidente Para que eles pudessem Então averiguar os factos Para ver então O que é que realmente Aconteceu E dali Eu consegui fazer Estas imagens Como vocês podem ver Partilhei o vídeo No início Voltamos no local do incidente Eu consegui fazer As imagens No carro Os polícias disseram Não Todo mundo aí Estava a testemunhar As tias que vendem bombos Estavam a testemunhar Os motoqueiros Estavam a testemunhar A loja da NET Tem câmeras Graças a Deus Aquela área toda Também tem câmeras Do Ministério Público Então notou-se O que a senhora fez Tanto mais Que a senhora Estava a ameaçar A dizer Olha Vocês podem ir para a polícia Isso não vai dar Absolutamente Em nada Mas graças a Deus A senhora está detida E Já há relatos De que Ela pretende Não sei Colaborar Não sei de que forma Porque isto é crime Isto aqui é tentativa De homicídio Eu só peço Que a justiça Se faça sentir Não é Porque a senhora Não vai danificar Um carro novo Para dizer Que vai assumir Não é só assumir É você assumir o carro Porque deves Assumir o carro E você pagar Pelos anos na cadeia Porque isto é um crime E no entanto A polícia Solicitou As imagens Das câmeras No restaurante Dela Porque a câmera Da net Não focava muito No meu carro E a família Dela Recusou-se Em disponibilizar As imagens Das câmeras Ali Como tem Um sistema Do governo Que controla Essa área toda Graças a Deus Os nossos agentes Conseguiram Recuperar as imagens Ter mais ou menos A noção De tudo Que se passou Conseguiram Ver quem é Propotente E quem não É Propotente O que aconteceu Comigo Eu poderia Não estar aqui A falar Para vocês Poderia estar Morta E no entanto A situação É esta Que está a acontecer Vi para a clínica Girassol Para fazer curativo Mas o meu Quadro clínico Complicou-se No entanto Eu estou internada Estou a ter Muitos gastos Então Não tenho Como colaborar Com a senhora Peço que a justiça Faça-se sentir Dali que eu disse Que não vou falar Muito Vou falar O essencial Mas eu confio Na lei Porque só aquilo Que aconteceu ontem É prova De que estamos Numa nova era Que as coisas Em Angola Estão realmente A mudar Não é E eu agradeço Muito Pelos agentes Reguladores De trânsito Que estiveram Lá ontem A PANG Estava mal A PANG Estava mal E está mal Porque até vi Um vídeo dela No Insta Bem pouco tempo Ela dá beijinhos Fiquei espantada Portanto A PANG Na situação Em que se encontrava A senhora Nem sequer ofereceu Se quer Uma ajuda hospitalar Queriam lhe mandar No Amercubá Vida Tudo bem Trata-se de um hospital Público Mas soubemos Que em casos Como este Devido a morte O melhor tratamento A se fazer É a coisa mais certa Portanto A senhora Não se pronunciava Sequer Em custear As despesas Hospitaladas Da PANG Vida Naquele momento um acidente, nós podemos resolver como jovens. Eu disse, não, nós não temos como resolver como jovens, nós vamos resolver de acordo com a lei. Não tem lei para jovens, não tem lei para crianças, não tem leis para idosos. A lei é igual para todo, de acordo com o artigo 23 da Constituição da República. Portanto, não temos como resolver como jovens, nós vamos resolver de acordo com a lei. Isto é um homicídio, ou seja, é uma tentativa de homicídio. Se eu estivesse dentro do carro, seria pior. O que a senhora menos esperava é que eu tivesse a capacidade de andar atrás dela daquela forma. Mas eu disse que eu ia encontrar ela e, graças a Deus, eu pude encontrar a senhora. E, portanto, isto não foi um acidente, né? Se os procuradores da República, de acordo com aquilo que são os ensinamentos, um acidente é um ato involuntário, um ato inesperado. Mas, no meu caso, a senhora fez, praticou uma ação voluntária, ok? Então, ela sabia aquilo que ela estava a fazer. Uma vez que a ação praticada é voluntária, automaticamente, isto não tem como ser considerado um incidente ou um acidente. Não foi acidente, foi uma coisa de má fé. Então, estou aqui a falar para vocês. Como eu disse, não vou falar muita coisa ainda, porque eu confio na lei. Vou esperar que a justiça se faça sentir. E eu sei que vai se fazer sentir, porque só de ontem para hoje, pude notar o vosso trabalho. Alguns agentes, alguns agentes, alguns investigadores criminais deslocaram-se até aqui à clínica para prestar apoio, para averiguar a situação. E já agora, muito obrigada, né? Como eu disse, estamos numa nova era e, claro, eu confio em vocês. Portanto, tendo, dado a circunstância, acredito que todo mundo já sabe, né? Porque a NET já tinha anunciado. Então, pessoas de direito, por favor, esta senhora deve ser parada. Eu poderia muito bem não manter a minha queixa contra a senhora, atendendo que somos mulher, mas a minha queixa contra ela vai permanecer, porque havia um ato de maldade, um ato de suicídio contra duas pessoas. Ela dizia, eu estou a correr desesperadamente à procura, estava à procura de uma unidade para se entregar. Não era verdade, porque até o senhor Pedro, que é o agente regulador de trânsito, o senhor pós-trabalha no 1º de maio, e o senhor Pedro estava só atrás, a partir do 1º de maio, até a unidade operativa. Se realmente era a polícia que a senhora procurava, eu acho que tu tinhas muito tempo para parar e explicar-se. E muito obrigada também, porque a NET deu os devidos tratamentos, entrou em contato com o advogado, o doutor Muteca, se não estou em erro, e o doutor Muteca já estava a dar tratamento do assunto antes mesmo que eu me pronunciasse. Então, em que país nós estamos? Em que sociedade nós estamos? O que está se passando na cabeça dos jovens? Eu não conheço a moça, nunca a tinha visto antes, supostamente é uma senhora que faz negócios online, vende roupas, etc. Mas isto aqui não te faz melhor que ninguém, isto não te faz melhor do que ninguém, porque da mesma forma que a senhora é empreendedora, eu também sou empreendedora, eu também sou formada, nem posso falar eu também, porque a senhora não é formada até, desculpa. Portanto, sou formada, sou empreendedora, tenho várias experiências profissionais, mas nem com isso eu me sinto melhor que as outras pessoas. E tudo bem, o meu carro realmente, como vocês podem ver, as imagens estão aí bem claras, quem é de direito pode fazer análise, e se realmente o carro estava parado mal, o importante é que o teu carro dava para sair e eu estava disposta a retirar o meu carro, tanto mais que podemos constatar com as imagens da câmera, o tempo que você foi bater a porta e o tempo que voltaste pela segunda vez, para nós então confrontarmos o tempo. Mas, ainda que eu estivesse mal parada, tu não és de direito, não tens essa legitimidade de querer fazer uma ação com as próprias mãos. Existe polícia, existem carros de reboque, existem consequências quando há uma inflação na estrada, até porque a matrícula estava aí bem identificada, era uma questão da senhora chamar a polícia, se fosse o caso, e não proceder daquela forma, como se fosse a dona do país. O país tem lei, e a lei vai se fazer sentir. Eu confio, eu confio numa Nova Angola, eu tenho fé que a lei vai se fazer sentir. Então, até agora, até a lei está a se fazer sentir, dali que eu disse que eu não vou falar muito, tenho muita coisa a dizer, mas eu não vou falar muito, vou falar o essencial, porque me está a ser cobrado, eu só estou mandando a mensagem, dizer que eu estou numa fase de recuperação, como podem ver, ainda estou na clínica, estou sobre observação, fui submetida a vários exames, e soubemos claramente como é que funciona o sistema de saúde do nosso país. e soubemos claramente como é que funciona o sistema de saúde do nosso país. e aí e aí e aí e aí e aí